Como será que são as comidas de rua de Tóquio? Tóquio tem milhares de comidas diferentes e um dia inteiro vai ser muito pouco pra mostrar tudo pra vocês Porque só nessa feira de rua que a gente tá, tem milhares de opções diferentes Mas o negócio é o seguinte, será que essas comidas são gostosas? O que será que a gente vai encontrar aqui? Será que os japoneses comem? E pra fazer esse vídeo a gente veio no mercado de ameyoko Que é um mercado extremamente cheio de pessoas e de opções pra comer Sendo um dos melhores lugares pra comer aqui em Tóquio E aqui tem tanta opção, mas tanta opção que a gente fica até meio perdido pra onde ir A gente não sabe pra onde olhar e não sabe o que escolher Mas uma coisa eu sei, que aqui pertinho de mim tem uma das comidas de rua Que tá fazendo muito sucesso aqui em Tóquio E essa pode ser uma das melhores comidas de rua que eu já comi nesse canal E a nossa primeira comida de rua tá fazendo tanto sucesso Que tem uma fila ali pra você conseguir pegar ela, hein? E filas aqui é uma coisa que a gente não tá vendo tanto Então significa que a gente tá ou no lugar muito certo ou pelo menos no lugar muito famoso, né? Sei nem como é que funciona, não tem nem menu inglês Esse eu tô ansioso pra comer, viu? O negócio aqui é tudo dinheiro, hein? Não aceita nada de cartão aqui, não Ainda bem que a gente já sacou o nosso dinheirinho ali no ITM Os preços estão todos aqui Menuzão tá bonitassinho, hein? E todo negócio aqui é muito rápido e a gente já sai com a nossa comidinha na mão E meu amigo, o que que é isso aqui? Ah, né? A gente tem que descobrir, né? Pra descobrir tem que comer Eu já tô aqui na mãozona mesmo Raizão, o negócio aqui é em pé Serve cerveja Serve esses negócios, tá fazendo muito sucesso E... Bem quente Nossa, é bom Nossa, é muito bom Olha isso aqui, meu Deus do céu Deixa eu tentar te explicar o que que é isso aqui Isso aqui é basicamente uma bola de carne empanada com temperos, cebola, alho Mas não é qualquer carne Isso aqui é um aguio A5 empanado por um preço maluco Hum... É bom, hein? Dá só mais uma mordida pra realmente ver se é bom Pra ver se é bom mesmo eu tenho que pegar um molho raiz naquela ali Que tá ali seis dias E eu vou pegar mesmo, ó Vem cá Esse é raiz Esse lugar é raiz Vem cá Eu não sei nem o que que é o molho Mas eu acho que com o molho vai elevar o padrão e vai ficar mais gostoso ainda Com o molho ou sem molho, mamãe? Isso aqui É bom demais Bem gorduroso Mas eu vou dar um nota 10 Eu gostei muito disso aqui É muito bom Barriguinha cheia E esse negocinho custou 420 ien Hoje eu vou me divertir porque eu tô sentindo que eu vou achar comidas baratas aqui nesse lugar, hein? Bom, é pra ter uma experiência, eu acho, bem japonesa A gente teria que ir num lugar desse aqui, ó Que a galera fica sentada na rua Tomando cerveja Comendo espeto Eu acho que a gente tem que ir num lugar desse, hein, produção? Eu acho Esse aqui vai ser o próximo, porque ele tá bem cheio Será que nós conseguimos uma mesinha aqui do lado de fora pra experimentar? Mano, qualquer lado que você vira aqui, produção Olha que bizarro isso aqui É um gostado Todo lado que você vira tem gente comendo, comida, bebendo Meu amigo, eu gostei desse lugar O tchau é pra cá, moço Ele deu tchau do outro lado da câmera Ô, cabaço Vamos pra cá Eu tô sentindo que pra aqui vai ter muita coisa Eu tô sentindo no meu coração Mano, aqui é muito cheio Olha a quantidade de gente aqui que tem Eu tô olhando ali o prato da galera Eu passei já aqui assim, ó A gente tá embaixo do viaduto Tem muito lugar de comida aqui Ó o trem passando em cima O viaduto embaixo O restaurante Meu amigo, essa vai ser a maior experiência de todas aqui Eu tenho certeza Tenho certeza que esse vai ser um dos melhores vídeos de comida desse canal E a gente chegou no nosso próximo destino Que é basicamente um boteco debaixo de viaduto E aqui, meu amigo, ó Que a magia acontece O menu é uma folha 4 plastificada Com coisas que a gente não entende O que eu consegui aqui foi um copo de suco Que já é maravilhoso Então já vamos começar bem aqui Agora o negócio é O que será que tem pra comer aqui, hein? Aponta e descobre O que vim, veio E eu tenho certeza que eu ainda vou descobrir um papão do som Aqui no meio disso tudo Porque a gente não erra Já chegou E é isso que eu Ele tá falando no canal Mostra o canal Ele é superman Eu não sei o que eles estão falando Ah, não, ele não é famoso Não, ele não é famoso Eu trabalho no Google Você trabalha no Google? Legal Chegou o nosso comida aqui, meu amigo E aqui os japoneses estavam impressionados com o canal Mostrei o canal pra eles aqui Que eu fui perguntar o que eles estavam bebendo e comendo Que eu tô aqui tentando me enturmar com a galera do boteco Você sabe como é que é, né? Tá na raiz brasileira Aqui chegou a nossa comida Aqui, ó Temos comida para produção Cocumelos Pra mim eu tenho um coração de galinha E eu acho que é coração, hein? E um frango aqui E um pepinão aqui, meu amigo Então vamos começar aqui Pelo seu prato Tá bom? Não Você quer seu? É um pepino Pimentado Diferente A la japoneses Eles estão impressionados Tá muito divertido aqui, os mim Toma aqui, ó Já começa aqui, ó Comendo Que eu vou experimentar aqui também Eu amo o boteco Quem disse que japonês não sabe se divertir, meu amigo? Japonês bebe Come Sabe viver a vida em japonês Quem falou que não, mentiu Ele explicou pra gente Que ela tomando sake Uma bebida não alugólica E frapôs de cerveja Também não entendi nada Mas foi isso Aqui o negócio é raiz Aqui é você pegar o frangão E Dani no meio Então, mano Boteco é maravilhoso, né? Vai lá, me fala sério Não, e tá o trem passando em cima A gente tá literalmente embaixo do trem do trem Tem experiência melhor que essa? É churrasco Tô metido no Brasil Tomando um suquinho de cevada Comendo um churrasco no espeto Não é mesmo? Isso aqui é Brasil É bom, gente É muito bom Espera chegar no coraçãozinho Não, isso aqui é nota 10 Sério Valor Experiência Pra mim, eu tô numa das maiores Eu tô me sentindo em casa Eu só tenho isso a dizer Produção, vamos para o seu aqui agora Agora o próximo é o da Produção Que é um churrasco de cogumelo Você achar que esse boteco é raiz e Nutella ao mesmo tempo, hein Produção? E ele é tão raiz Porque olha pra trás Pra você ver a quantidade de gente Que tem na fila aqui esperando A fila não para de crescer e o lugar tá extremamente cheio Que posição? É seu, vai Vou te dar aqui, vai Vai, experimenta Posso experimentar? Nossa Nossa, tá bom O suquinho tá melhor Toma, é seu Sua nota Eu dou nota 8 E esse? Esse tá melhor que o cogumelo então? Eu achei Mas tá bem gostoso Então o negócio aqui agora é o seguinte Próxima carne nossa Eu acho um coração Amuela É um dos dois E isso faz com que eu esteja num churrasco raiz, meu amigo Pô, esse aqui é a melhor carne, melhor que o picanha esse aqui É muito bom Coraçãozinho Pô, tô no lugar certo? Eu tô no lugar certo Não tem como dar nota menos que 10 Menos que 10 é sacanagem O coração ainda tá bombeando sangue Tá bom Que experiência, meus amigos Que experiência Será que eles vão pedir, hein? Eles pediam, eu peço Só assim Eu sei pedir só quando o outro pede Com certeza essa foi uma experiência maravilhosa E ela custou pra gente 1780 Sobrou o dinheirinho Então a gente vai encontrar mais coisas fantásticas pra experimentar O negócio aqui é encontrar a nossa próxima comida no meio dessa movuga aqui Você tem que ter um gingado brasileiro pra você andar aqui, meu amigo E aí você tem que ter um olhar bom Eu já achei hot dog japonês completamente diferente Essa vai ser uma comida de rua no mínimo diferente, eu tenho certeza Vamos ver como que é Esse hot dog tá diferente ao mesmo, hein? Não tá? Tá Não tá hot dog aqui? Eu vou lá, peraí, eu vou pedir um Não Eu vou pedir um de essas coisas? O dinheirinho? O dinheirinho? O dinheirinho? Ah, não, o dinheirinho O negócio é pegar as moedinhas Sobrou bastante moeda, hein? Eu quero comer Tudo que der pra comprar com moeda Eu vou comprar em comida Tudo que eu tiver em dinheiro na minha vida Vai ser com comida Eu tô falido porque eu só como Essa é a verdade Bom, o negócio tem um óleo ali Tá friturento Essa vai ser gostosa, meu Eu amo óleo friturento Eu quero que escorra pelos meus cotovelos Essa comida Olha só Ficou hot dog Segundo ele, esse aqui é hot dog, meu amigo Hot dog Olha esse Hot dog Olha o hot dog Isso é a coisa Tem açúcar? Tem açúcar Tem açúcar, tem queijo, tem batata frita É batata frita, é isso mesmo? Ou é uma brisa da minha cabeça Que é um monte de batata frita Enfiada no negócio? Eu não tô entendendo esse hot dog, não Tô entendendo, não Ah, esse aqui vai ser a comida mais doida Que eu comi hoje Ou será que a próxima comida vai ser mais doida Que essa? Não, isso aqui não pode ser É açúcar Quem inventou esse hot dog aqui? Ah, eu tô falando lindo pela palma Tô me sentindo charizard Isso é a batata frita No meio do negócio empanado de arroz Descobri pela caixa, ó Tava falando que é aquele arroz gelatinoso Hot dog de arroz gelatinoso Se você falou que não era hot dog Eles vendem como hot dog de arroz gelatinoso E os smoothies mais frescos do mundo Segundo eles O hot dog é o mais estranho Mas tá faltando a salsicha aqui, não tá? Hot dog sem salsicha? Ih, a salsicha ainda Mostra aqui pra gente, pra frente Será que não tem salsicha esse hot dog aqui não, gente? Tá que tem só essa massa Batata frita, queijo, açúcar? Ah, se for a produção, sei Você quer dar uma mordida aqui? Aqui, ó Não, mas olha que você não tá vendo, vai Ah, aqui eu não tô vendo Aqui você não tá vendo a carne, vai Depois você pode ver ela Aí você vai desanimar se você ver a carne Mas não come o palito, produção Você comeu o palito Hum, nada a ver com hot dog Não, mas é gostosinho Nossa, agora eu tô vendo Ó, tá tudo mais, ó Eu vou comer essa massinha aqui que não tem hot dog Hum, beleza Eu vou te falar uma coisa Não tem nada a ver com hot dog Não é hot dog Mas a mistura da massa com a batata frita e queijo É basicamente impossível dar errado E o açúcar deu um toquinho, vai? Um toquinho errado, mas deu Mas eu vou te falar que a batata, massa e queijo É difícil você conseguir tragar esses ingredientes Eles podem estar em qualquer lugar Agora chegou a hora da verdade A hora da verdade é quando você vai comer ali, ó Agora sim é um hot dog Detalhe é que metade do hot dog ele é vegetariano Só a outra metade ele é hot dog de verdade, entendeu? Vamos lá Tá pegando fogo Hum, na hora Eu gostei, ó É bem gorduroso Isso aqui é bom de coração Lubrifica a alma Lubrifica juntas Lubrifica as veias Você fica saudável e feliz quando você come gorduras Você que fica preocupado comigo, eu vou morrer cedo Eu já sei disso Você fica me falando coisas que eu já sei Fala o que eu não sei Ai É bom, miserável Sabe que o miserável é bom? Pois é O miserável é bom Batata frita com açúcar é um negócio que me surpreendeu Eu tenho o meu berete final A minha nota final pra isso aqui é um sete Porque é um hot dog Se tivesse dado um nome novo seria nove Mas como que tá usando o nome hot dog Aí é só sete Mas no geral é bem gostoso Produção, só nota Olha, a parte que eu comi sem carne Do arroz latimoso Tava bem bom Eu dou um nota oito Como será que nós pagamos nisso, hein? Vamos ver a nota aqui E falar pra vocês E mais uma vez a gente teve que usar dinheiro vivo, tá bom? Eu vou comer o negócio todo Tá bom Esse lugar aqui é tão doido Que aqui você teria opções infinitas Mas o negócio agora a gente quer achar um doce Mas não é qualquer doce não Porque a produção ela disse que ela hoje ela tá radical Dora Aventureira E ela quer um doce completamente diferente E aí agora é só a gente olhar pra um lado e olhar pro outro Aqui você acha tênis falso Do outro lado você acha ervas Mas em algum lugar tem doce Eu acho que essa é a feira mais intrigante que a gente foi na Ásia até então Eu acho que essa é a melhor feira A melhor Tem tudo Tem coisa original Coisa gostada Comida Bar Pebidas Tudo Diversão Tristeza não tem Principalmente nesse canal Quem não tem é tristeza Só achei um doce ali Vem cá comigo que agora é sucesso A minha visão de gordinho vê as coisas de longe Antes que feche aqui, meu Deus do céu Não, vai fechar não Moça, atende eu, por favor É de batata É coisa de batata Ah não, vi no lugar errado Esse é diferente Nossa, meu Deus É de batata É tudo de batata Ai, ai, ai Batata O que? Esse? Pode ser esse Você pode ter uma dessas? Uma Sim, uma Obrigada 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 A moeda aqui tá cantando A moeda é maravilhosa Compre um monte de coisa Obrigada 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 Não, é aqui Aqui é o nosso próximo Só que é de batata doce Hoje é o dia Dia de comer coisas diferentes Ai, tá bonitinho, vai Não, bonito é Tá bem caprichado Ele é diferente Bonitinho Resta saber o que? Se é gostoso O negócio é comer A textura parece É tão boa Eu sei já mais Pra onde vai tanta comida, gente Não sei É bem, bem pastoso, hein Não termina nunca de mastigar Bem fofinho Bem pastoso Gostoso Surpreendentemente Bom Sério? Tá animada agora É o trem de batata doce Mais gostoso Que eu já vi na minha vida Nossa É muito cremoso É muito bom Muito bom Mano Vou guardar pra você Se você quiser eu compro mais Porque esse é o doce Mais gostoso De batata doce Que eu já vi O que você acha desse doce? É uma das melhores coisas Que eu comer aqui no Japão É muito gostoso A textura, gente Vocês não estão entendendo É tipo de espelho Tem mais cinco ali, hein Não pode levar embora Ai, custa cada um Trezentos e setenta E até agora A gente gastou isso aqui Que tá na tela Que eu já não sei mais quanto que é Mas eu te garanto Que a gente não gastou Trinta dólares ainda E tem uma coisa importante aqui Aqui se você usar o ATM Pra sacar o dinheiro Você consegue ganhar até Vinte dólares de cashback Usando a conta Que eu uso Que é a Nômade É só você usar o futebol E aqui você teria Um mar de opções Pra você se deliciar E comer E se fanstear O nome disso é Gostosuras Tá vendo o que eu tô vendo Que isso É uma loja de comidas É uma loja de insetos De comidas Ou comidas de inseto É pra mim comer ou pro inseto É isso que eu quero saber É máquina ainda Tem uma coisa mais japonesa Do que comer inseto Que vem da máquina Ih, não existe um negócio desse É bebida Como assim É bebida de inseto Tá falando que é Larva gigante Grilo 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 grelhado É grilo Grilo grelhado Grilo grelhado Com sal Vermes Sorvete Vermes Não vou comer Moça, é isso que come? Isso é bebida Isso é drink Ou food? Aqui é drink Oh, isso é drink Isso é food Food Então, apenas abrir e ir? É, não é Ticket vending Ticket vending Ok Aqui é Oh, então Eu vou comprar um Como que é? Não sei ainda Ela explicou Só que do mesmo jeito Que ela entende O meu inglês Eu já entendo japonês Então Vamos lá Seis, sete Eu vou pegar qual? Cliquei Não sei o que eu pegar lá O que eu pegar, pegou É o que Oxi Mas e o que caiu? O que é isso? Mas o seu? Não tô entendendo nada Caiu as bolas? Ah Entendi A energia A máquina é só o charme Você clica Cai a bolinha Aí ela tá grelhando Vem cá Deixa eu mostrar isso aqui Ela tá grelhando A minha comida aqui Olha só ali O que eu vou comer Meu papá tá pronto Tô me sentindo na Tailândia Na Tailândia eles não tinham tanta perna assim não Era um diferente A apresentação tá bem... Não, não vou comer Eu não vou comer não É sério Eu acho que vai ser a primeira comida que eu vou arregar Ele tá muito fresco gente Ele acabou de sair do mato Não vai Ele tá olhando pra mim É sério Nem a folha aqui Que vem junto aqui Eu tenho coragem de comer Sério Eu vou arregar Eu vou arregar Eu vou arregar muito Eu vou arregar Já arreguei Perdi meu dinheiro Não, não vou conseguir Sério Não vou conseguir Tô falando sério Me chame de arregão nos comentários Vou comer só o do inseto daqui A menina tá olhando pra mim Com a cara de tipo assim Come Não vai Tá todo mundo vendo Só tem coragem Hum 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 You wanna try it? Try it Não Hum Hum Eu vou Ah 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 Eu não vou não Ah Eu vou vomitar Eu vou vomitar Sério Eu vou tentar Mas é porque da Tailândia Ele era chupadinho, sequinho, magrinho Esse tá forte, nutrido, meu filho Esse tá muito nutrido Não sei, não vai Não vai, não vai, não vai, não Desistir, sai, acabou Vamos pra próxima comida E agora pra descer isso tudo A gente vai simplesmente numa das coisas que você tem que fazer no Japão Seja pra comer ou seja pra beber Que são essas máquinas aqui A gente vai ver o que que tem Ah, isso aqui tem coca, tem café, tem refrigerantes Eu vou pegar um suco Topa no suco? Então aqui, ó, você só põe a moedinha 120, 130, 140, 150 Deixa eu falar pra você 150 daria pra você comer já um negócio A primeira comida que a gente comeu sem ser de wagyu, hein Já com 150 você come Vou pegar aí, peguei o errado Nossa, é rápida a máquina, né? É muito rápida Como que essas máquinas fazem tanto sucesso aqui assim, né? E você pode pegar café O mais comum seria pegar café ou chá Mas pra descer essa comidinha aqui A gente tem que tomar um suquinho aqui, ó Tá com cara boa, vai Suquinho de uva É da coca, eu acho É bom? Nossa, é muito bom isso aqui Será que ela vai fazer alguma coisa na minha barriga? Agora a nossa próxima comida vai fazer a produção feliz Porque o que que ela fez? Ela comeu um pouquinho do hot dog que não era o hot dog Ela comeu, tomou um suquinho, comeu uns vegetais Mas agora chegou a comer mesmo, Sam O seu momento da comida de rua vegetariana Depois da batata doce, agora é o que? Agora... Não sei, eu não sei o que vende aqui Eu só tô aqui mesmo Que você falou pra lanjinha aqui Qual que você quer? Essa daqui? Isso Ah Então, eu não tenho uma de essas? É isso aqui, o seu, ó Eu tô aqui por você Pra você ver Você manda, eu obedeço Obrigado, teu gozaim, mano Opa, uma bicicleta aí Uma bicicleta Você tá atropelando a bicicleta aqui, produção Uma bicicleta Que isso, minha filha Vai Olha só que bonitinho a nossa próxima comida É uma banana chocolatada, é isso? Eu acho que é isso, eu vi frutinhas ali E aí eu falei, eu quero Não é gorduroso Não é não saudável Não é Não é Não é de rua Toma, a primeira é sua, vai Que decepção É um sorvete Ah não, é uma casca É bom É bom? É bom Quatrocentos contos Um negócio desse Lá volta o cão arrependido Com seu rabo entre as pernas Eu ia ter que voltar É nota 7 Qual é a sua nota? É uma nota 7 7, né? É Você tá feliz? Estou Se você tá feliz, eu estou feliz E se você que tá cheio tá feliz, eu tô mais feliz ainda E se você quiser ganhar até 20 dólares de cashback É só abrir sua conta da Nômade E eu te vejo num próximo vídeo, meu amigo Vou deixar a produção comer o que ela quiser aqui agora Eu não estou cheio Agora eu vou jantar em casa E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo no próximo vídeo